Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao último episódio do Resident Evil 2, eu sou o Lord Malux e não fazia a puta da ideia que já estava tão perto do fim do jogo. Sinto que não fiz tanta coisa, deixei tanta merda para trás. Mas pronto, não vamos precisar disso mesmo. Também não vamos precisar disso, nem disso, nem disso. Vamos precisar disto, disto e usar isto só para dizer que usámos. Só mesmo para dizer que usámos. Agora vamos pôr isso, vamos pôr isso e assim não use nenhum first aid spray, o que é bloody awesome. Vamos avançar com isso posto mesmo. Vamos correr até aqui para fora sem qualquer medo. Eu pensei que ainda tinha muito mais tempo para fazer porque lembro-me que eu com a Claire andava às voltinhas até estar pelo comboio a funcionar e a buscar não sei o quê. E depois apareceu o Tyrant e nananã. Não sei como for, eu vou ser sincero e dizer que não sei se vou já fazer a campanha da Claire ou se vou deixar isso para mais tarde. Porque para ser sincero pessoal, não estou com grande disponibilidade para jogar assim jogos mais antigos para não fazer vídeos. Porque para ser sincero quero jogar jogos mais recentes. Agora com o que é que eu fiz? What the fuck? Não era nada isto que eu queria fazer. Porque agora com o PC novo tenho ali jogos que nunca joguei e queria muito jogar. E há outras séries que já estavam prometidas há mais tempo. Uma delas é The Spirit Runner World. A outra é Max Payne 3. E se bem que eu posso fazer essas séries com recurso aqui à consola, não preciso usar o computador novo. Sinto que já perdi muito tempo. Eu comecei a gravar esta série no princípio do ano. O Pokémon Amadalt começou a ser gravada no princípio do ano e hoje é dia 31 de maio. Portanto estão bem a ver. Bom, vamos avançar. Oh meu Deus, está indo a tremer. Agora sim o jogo está a acabar. Agora o jogo também vai acabar. Corre moço! Corre Memo! Corre que vem aí um biço Memo feio! Como é que ele é suposto de olhar para cima? Ah então está a olhar para as luzinhas. E agora... Oh meu Deus! Um bicho motherfucking feio! What the fuck? Foge para aqui e dispara Memo. Não tenha medo! Espara Memo isso tudo! Foge moço! Foge Leon! Não tenha medo! Rambo Style! Olha, já está todo mamado. Agora já estava a pé da porta há pouco, não estava. E já estava o prazinho. Oh meu Deus! É um cão com raiva! Ele está raivoso! E tem espinhos na boca... Oh, que nojo! Eeeeuuu! 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 Motherfucker! Caca nesta merda! Mete a Magnum! E vamos matar Mamos! E vamos matar Mamos! Não sei nem em que ele está mas... Vá despacha-te! Vá despacha-te! Vieres chegar para baixo! Exato Memo! Oiii! Não fico preso! Epá, assim já estou lá muito na boca! Larga! Larga o osso, meu motherfucker! Larga o osso! What the fuck! Já estou mesmo todo morto. Estou mortíssimo já! Toma lá! Um tiro dessa merda! Não é que a Magnum não facilita! Vamos tentar pôr mais uma... Não é preciso! Olha! Já faleceu! Estou a ver como é que se falecem esses Mamos todos! Um kit... Um... Um clipe de Magnum foi suficiente para matar o boss final deste jogo! Que gozo! É quase tão fácil como o do Resident Evil 1! Não! Do Resident Evil 1 foi um bocado mais fácil! A gente agarra naquelas Rockettes E parte aquela merda toda Memo! Olha aqui estás... És mesmo feio! Ele é muito feio de facto! Gostava que desse para se ver esta parte! Porque dá para ver o olho aqui a mexer-se todo nojento! Tipo uma gosba feia! Vamos correr daqui para fora Memo! Foge Leon! Já só tens dois minutos e meio! Não, dois minutos e meio não! Quase três minutos para fugir daí! É isto pessoal! O jogo está mesmo no fim! Pelo menos a campanha do Leon está mesmo no fim! Há a campanha da Claire logo a seguir! Que é a campanha Claire B! Mas eu já não sei se para já... Para já! Vá a fazer! Esta é daquelas cancinhas fiches que eu vou ter de buscar na internet! Tchau! Vou entrar aqui! Tchau, carinesce! Oh, sim! É que ISOL. Leon! Leon! Stay down! Você está bem? Sim, estou bem. É tudo você. Não. Eu tenho que encontrar meu irmão. Você está certo. Este é apenas o começo. Adeus, Ada. Meu Deus, não acredito que isto já acabou. Não acredito. Não. Não pode ser. Bom, mas podes deixar o ecrã... O ecrã preto durante tanto tempo... Ah, cá está o staff. O staff é que é imprescindível para esta cena toda. Eu agora queria tirar isto daqui. WTF? WTF? Quê? Mas não sei. Seja qual for pessoal. Muito obrigado por terem visto Resident Evil 2. Se é que vocês viram. Não sei porque há a data de gravação deste episódio. Eu ainda não pus nenhum vídeo desta série online. E portanto pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, aumentam o vosso gosto. Partirem esta série e os episódios. E se não gostaram, aumentam o vosso gosto. E bom, suponho que possam ir ver outras coisas. Eu sou o Eduardo Maluxia. Obrigado por terem visto. Até a próxima. E cheers.